O que fazer para diminuir a taxa de juros? Como aumentar a poupança para investir mais? Como cuidar de uma maneira mais adequada a educação e a saúde? Não só gastando mais, mas gastando melhor. Como moralizar o governo? Como desprivatizar o Estado? O que precisa fazer agora é colocar isso em debate e criar um movimento da opinião pública, como nós fizemos no passado, quando fizemos o Plano Real, para que as pessoas entendam que tem que mudar, mudar para melhor, sobre o que já foi construído, avançar mais, e para isso é de nova gente, e aí está o PSDB com seus quadros. É disso que se trata. E abrir a discussão, aqui é o começo, para que agora essa discussão seja realmente tomada amplamente, através da internet e tal, para as pessoas não pensarem que está tudo bem, não está não. Tem muita coisa errada no Brasil, a corrupção é muito elevada, o atendimento das pessoas no SUS é muito precário, a educação deixa muito a desejar, não há infraestrutura, precisa de novos quadros, novo partido, nova gente com horizonte maior e esperança para o Brasil.